Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença Ah, cê só tem duas opções E qual você vai escolher? Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pô, 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 pô Mata ele, caralho Mata ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Pô, 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 pô Satisfação, então, é máximo respeito Lirica engatilhada É bala no seu peito Então, hoje você vai morrer A nossa opção é se juntar De vocês, FPD Nada a ver, a nossa união aqui vai mostrar pra você Que cê não tem QI, né, MC? A sua intenção é se juntar e se unir A minha intenção é dizimar e eu nem vim pra dividir Só que cê não entendeu, eu vou falar Eu não venho dividir, eu só venho pra multiplicar Por isso mesmo, que hoje você pensei Eu é união, mas eu vou partir esses dois grãos aqui no meio Você vem até de tiro, mas cê não contesta O meu peito rixa, corteia e volta na sua testa Não vai entender, por isso que a rima é macabra Eu sou tipo metralhadora, metralhando com as palavras Jogador é tipo, com uma dividida No gol eu defendo só ponte, mas eu não sou o Dina Você vai perder, rimando é mais ou menos Cê falou de dividir, nós rimar mais e rimar menos Então, vai dividindo meu parceiro Aproveita o frio, porque tá da horinha um sábado e você dorme Nessa daí se passe até a hiberna Na dividida veio com o pé mole, se fudeu, quebrou a perna Só que eu tô ajudando Você não percebeu que você que tá moscando É pra dormir parceiro Sinceramente é abandono Só tivemos, hein, mano Tá dando sono Tá dando sono, né? Tá dando sono, né? Sabe que eu bato de frente por isso que agora que eu vou diluir Eu tava pequena minha peça, sabe? Minha sua mente já vou maluí Eu até dando sono Eu digo aqui no clima, hoje veio te dar sono Que eu te volto pra dormir É a lurdinha, caralho Grr, bom, bom, barulho, briciote Animais, 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 animais Certo? Certo, hein, corão Vamos que vamos, por ordem de Reines Barulhão! Quem gostou das imagens, pra dizer, Maria Barulho, quem gostou das imagens, Magrão e Levitski Magrão e Levitski, o Zé, em tudo que vai E quem terminou Zona Leste? O O O O O O O DJ Azę Levanta a mão, levanta a mão Gira o caralho Bandido é quem mata inocente no baile funk A favela chora o quê? Sanker É que se tira o que separa o militar de um militante O que a mídia quer ver? Sanker E vira o ovo Geral, rimas em três Dois Oada, oada, oel Confia amassado porque os dois é fraco Não tem nem problema, você sabe que o bagulho aqui é fato Por tudo isso agora vão ser dizimados Você falou que tá dormindo, eu sou seu pesadilla cortada Eu tenho dom, você quer ser um fã de Kruger Eu sou Jason, então eu faço o verso que me cansara Podia quebrar o meu pé, mas antes tô quebrando sua cara Quebra a cara dele, tudo bem Por isso que eu digo na trajetória Você quer ser homem pra pegar e quebrar a cara Vou quebrar teu corpo inteiro, não fala brava, dá pra história Eu vim que essa parada Só que eu enfrento os pesadelos acordada E você não vai quebrar não na improvisação Porque antes de quebrar seu corpo já tá no cachorro Ele vai quebrar minha cara Olha que rima engraçada Você não quebra nada, eu acho que tá errado Ele falou que é o Jason Como quebrar minha cara? Você tem o rosto deformado, por isso vive mascarada Olha o meu rosto, por isso que eu sou ninguém, eu tô aqui Mas quando eu tô rimando, sua máscara vai cair Na batalha da leste, eu conquisto o meu espaço Pode quebrar em 300 partes, eu sou o maluco no pedaço Ele é o maluco no pedaço, mas você não joga truco Eu sou a MC que tira um pedaço no maluco Só que quando eu rimo é sempre na moral Eu vou te jogar numa cova, só que pra estragar seu funeral Eu penso e até peço truco Pra você entender que eu faço isso com o intuito É o maluco no pedaço, esse é o intuito Só que eu mando uma rima que deixa o MC maluco É o que eu faço? Quem começa? Quem começa? Ae, a gravada é a que começa E a mão pra cima E a mão pra cima, e a mão pra cima, e a mão pra cima é assim ó Ei, eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou eu sair de lá e fazer algo que peste Eu falei pra ela, que eu vou pra Itapera Da onde que eu colhei, você não desce Mata ele cara, isso ele é escara Você é uma mão como um pedaço, seu cabaço, sério Por isso que você não entende essa função Maluco num pedaço, hoje eu sou eu de um fio E eu tô pronta pra você sair dessa mansão Eu não saio dessa mansão, hip hop agora eu faço com meu coração Mas você vai entender que eu tô parado Will Smith e a Ashley ainda é aqui, tá do meu lado Mas você puma caldo, meu parceiro tá zoado, por isso mesmo eu já não falto Aê Will, vai fazendo seu passinho, junta com a Ashley Que ela quer ser igual primo, mas vai morrer sozinho Na verdade não aliado, porque um bom mano sempre anda acompanhado Mas você não entendeu que essa é a rinha Se é que fuma caldo e eu ganho fazendo dancinha Então faz a dancinha da derrota Porque na minha frente você que é a chacota Se é que é acompanhado, então você chora Beleza, dá a mão pro seu parceiro, vira as costas e vai embora A atualização, a gente vai embora com a bolinha de campeão Mas hoje eu vou tirar a sua esperança Eu sou o Will, eu vou ganhar de vocês fazendo uma dança Ele pega duas voltas, meu parceiro tá mostrando Fica aí dançando que eu sigo aqui rimando Porque por enquanto, vocês não é hip hop E até dupla de MC é a dupla de Tik Tokers Na verdade não parceiro, você não tem a fúcia Você que tá dançando que a rima é roleta russa E pra entender realmente não é escanteio É roleta russa, você morre, meu pente é cheio Então aqui você veio com o pente cheio É sem sossego, pega o meu pente Porque hoje é descarrego Não vai entender Essa daqui que é levada pode bater de frente Mas diferente, mano comigo não arruma nada Agora você não entende, mas bate por escapar Eu entro na mente, na verdade você não entende Eu falo por escapar, sou inteligente Eu tô entrando na sua mente Porque não é frequente Eu vou dar tiro no seu pé pra se dançar na minha frente E se me derrota, você manda um bagulho Senão você já era, meu parceiro Agora você vai se fuder porque tá rimando comigo na cara É só acelerar que geral fica empolgado Tenta acelerar que vai morrer atropelado O cara te não se sinta mostrando Porque igual a Ayrton Senna morre acelerando Pode acelerar porque o pão é fora da curva Você morre capotado, que o pai ele não tá uma uva Toda vez mamã, não soque mais batida Mas não você não é a seca Por isso que agora você mora em batida Porque é uma nega esquechinha de merda Você põe muito, isso eu entendeio Vem com o seu carro que eu vou te parar no freio Uaaaaa Eu não sorrindo é forte, mas eu vou te matar o acelerando Porque o freestyle é constante Vando speed ball, só que o seu alto cante Uaaaa Acabou não? Só motiva Acelerou e ficou mandando essa levada que é toda zoada E meu parceiro não leva mal pra mim, vocês é tudo piada Falou de Tik Tok, mas não foi rimar passada Seis é zero, dois, respeito zero, um da jogada Na verdade não, você é vice, por isso pede a improvisação Você quer fazer risco de bom, realmente? Eu tenho doce aqui, o punch parceiro, ele faz melhor Barulho, presidente Erualdi Essa é a Vibe Zona Leste, vamos que vamos, certo? Próximo dia de rir, né? Barulho quem gostou das rimas de Magrão e Nevisky Barulho quem gostou das rimas de Maria e Sprat Magrão e Nevisky, próxima fase, barulho que é Marinho e Sprat, estou bem Pretelecambuloso, é papelhosa Pretelecambuloso